No assalto, deuses são escolhidos aleatoriamente e distribuídos em duas equipes, cada uma surgindo numa das bases localizadas em cantos opostos da rota única. Para vencer, sua equipe deve escoltar os lacaios, destruir as torres inimigas, a fênix e finalmente o titã. Uma vez destruídas, as torres não ressurgem. Assim que a fênix for destruída, seus lacaios se tornarão super lacaios. Depois de um tempo, a fênix renascerá, mas o titã estará vulnerável enquanto ela estiver morta. É impossível retornar à base no modo assalto e assim que você deixar a sua fonte, não poderá retornar, a não ser que seja eliminado. Por isso, certifique-se de comprar todos os itens antes de deixar sua fonte. Itens que concedem dreno de vida, recuperação de vida ou humana são recomendados para prolongar suas batalhas.